Então nós temos, primeiro, isso aqui vocês, se não viram, verão na aula de contabilidade geral, se eu não me engano, acho que o professor Ogata, que vai passar para vocês, se eu não me engano, contabilidade geral, vocês vão ver que o objeto da contabilidade é o quê? O patrimônio das entidades. Isso vai valer para a contabilidade pública também. Então o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Como, às vezes, nem todo mundo viu ainda a contabilidade geral, vamos lá, vamos explicar o que é o patrimônio. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. O que é o objeto de uma ciência? É aquilo que ela estuda. É aquilo sobre o qual ela se debruça, ela estabelece princípios, regras. Então, por exemplo, o objeto de estudo da astronomia são os astros. O objeto de estudo da biologia são os seres vivos, sendo bem simples aqui. Os biólogos que me desculpem, porque eu sou leigo no assunto. O objeto de estudo da botânica são as plantas. E por aí vai. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. E por que a contabilidade tem por objeto o patrimônio das entidades? Para que ela possa fornecer informações sobre esse patrimônio, que é o chamado objetivo ou finalidade. Tem gente que distingue objetivo de finalidade, mas você tem que guardar isso aqui. O objetivo ou finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o patrimônio. Já vou explicar o que é o patrimônio. Calma, vamos lá. Fornecer informações sobre o patrimônio. E aqui vai uma dica importante para não cair em pegadinha de provas. Nem que a VUNESP não é muito desse tipo não, mas se fosse a SESP, por exemplo, tem que tomar mais cuidado ainda. A contabilidade tem o objetivo de fornecer informações sobre o patrimônio das entidades. A contabilidade não administra nada. A contabilidade não toma decisões. Porque eu já vi, cansei de ver questões de prova do tipo. O objetivo da contabilidade é administrar o patrimônio de uma entidade. Está errado. O objetivo da contabilidade é tomar decisões sobre a melhor forma de gerir o patrimônio. Está errado. A contabilidade só repassa informações. Quem vai decidir, aí é outro departamento. Quem dirige a empresa não é o contador, concorda comigo? O gerente de contabilidade não é ele que é o presidente da empresa. O presidente da empresa é outro cargo. Então a contabilidade, o que ela vai fazer é fornecer informações sobre o patrimônio das entidades. E para isso, a contabilidade tem que controlar adequadamente o patrimônio. A contabilidade tem que ter essas informações de forma adequada. E aí vamos lá. Aí nós temos o conceito de patrimônio. Isso aqui é importante. Conceito de patrimônio, para quem não sabe ainda. O que é o patrimônio? Contabilmente, o patrimônio é definido como a soma dos bens e direitos de uma entidade menos as suas obrigações. Menos as suas dívidas. Olha só. Quando a gente fala em patrimônio, no dia a dia, a gente pensa só em bens. Fala, fulano tem um patrimônio grande. Por quê? Porque ele tem várias casas, vários apartamentos, vários carros. A gente está pensando só em bens. Mas, na contabilidade, eu vou levar em consideração também os direitos. Os direitos, aquilo que a entidade... Eu falo muito empresa, porque contabilidade geral fala de empresa. Uma contabilidade pública é o setor público. A gente já vai ver o campo de aplicação. E ela pode ser aplicada à contabilidade geral, até mesmo para pessoas físicas. Então, direitos é aquilo que a entidade tem para receber. Aquilo do qual ela é credora. E as obrigações? As obrigações são as dívidas. É aquilo que a entidade tem para pagar, daquilo que ela é devedora. Os bens e direitos em contabilidade, eles recebem o nome específico. A soma dos bens e direitos é chamada de ativo. Assim como cada um dos bens e direitos, individualmente, também é chamado de ativo. Então, você pode ver o seguinte, uma questão. O ativo de uma empresa é de 12 milhões de reais. O ativo de um órgão público é de 12 milhões de reais. Está falando da soma dos bens e direitos. Agora, pode dizer, o órgão público tem um ativo no valor de tanto, desvalorizado em tanto. Aí, como está falando, um ativo está se referindo individualmente a um bem e o direito. Mas o ativo é a soma dos bens e direitos da entidade. E as obrigações, elas também têm um nome específico. Elas são chamadas de passivo. Professor, mas isso daí parece aula de contabilidade geral, não é contabilidade pública? É, porque isso daí aqui é igual nos dois. Aliás, a contabilidade geral e a contabilidade pública têm muito mais pontos de coincidência do que de divergência. E, especialmente nos últimos anos, de 2011 para cá, em que houve um esforço grande, especialmente aqui no Brasil, em convergir, adotar as normas internacionais que convergiram a contabilidade pública para a contabilidade privada. Então, hoje, elas têm muito mais semelhanças do que diferenças. Então, olha só, o patrimônio, então, de uma entidade é a soma dos seus bens e direitos, que a gente chama de ativo, menos as suas obrigações, que nós chamamos de passivo. Os bens de uma entidade, de uma forma geral, isso vale tanto para entidades públicas ou privadas, os bens, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos, também chamados de intangíveis. O que são os bens corpóreos? Bens corpóreos são aqueles que têm existência física, são aqueles que existem no mundo real, que você pode tocá-los, que ocupam lugar no espaço. Exemplo, essa caneta é um bem corpóreo, essa lousa é um bem corpóreo, esse apagador é um bem corpóreo, um veículo é um bem corpóreo, uma casa é um bem corpóreo. Já os bens incorpóreos, também chamados de intangíveis, são aqueles bens que você não pode tocar, eles não existem no mundo físico. Eles não ocupam lugar no espaço, eles são produtos do intelecto humano. Produtos são conceitos jurídicos. Exemplo, uma marca, uma empresa cria uma marca. Uma marca não existe no mundo real, professor, existe. Você vai passar em frente a um restaurante, uma rede de lanchonetes, que tem lá esse símbolo aqui, que na verdade é o logotipo, nem a marca. Mas você identifica, associa diretamente lá aquela entidade, aquele restaurante, aquela lanchonete. Mas na verdade isso é construção do objeto humano. A marca em si não é o totem. A marca em si é, na verdade, um registro feito em determinado local que dá à empresa a exclusividade de utilizar aquele símbolo ou aquele nome. Então a marca é um bem incorpóreo. Patentes, da mesma forma. Uma indústria farmacêutica desenvolve um novo remédio. Desenvolve o remédio para curar o coronavírus instantaneamente. Olha que maravilha, não é? Você toma uma dose só, fica curado em 12 horas, está certo? Ela vai lá e registra essa patente. A patente não tem existência no mundo real. Você não precisa de uma sala grande para guardar a patente. Você precisa de uma sala grande para guardar a marca de uma empresa. Elas só existem juridicamente. Ah, professor, então um bem incorpóreo é o mesmo que um direito? Não, tem uma diferença aí. Bens incorpóreos ainda são diferentes de direitos. No direito civil, a gente até trata muitas vezes como sinônimos. Às vezes no direito a gente define um bem, a gente define um direito, nesse sentido, como um bem incorpóreo. Música 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 Amém.